Fala galera, beleza? Zez da Knucklehead aqui e é com muito orgulho que a Knucklehead Pomade anuncia o seu novo produto da linha Pro Barber Line, que é o creme pré-barba. É um produto que ajuda a preparar a pele para o barbear, amaciando a barba e abrindo os poros, além de hidratar e proteger a pele de irritações. A cânfara e o mentol, presentes na sua fórmula, são os responsáveis pela abertura dos poros, causando frescor e acalmando a pele navalhada. O barbear ideal necessita que a lâmina deslize perfeitamente e o pré-barba Knucklehead cumpre com esta função, combinando com a toalha quente, ele amolecerá os pelos, dando mais precisão para a hora de passar na navalha.